Eu morri por um desgramado desse Ninguém parece Eu morri por um desgramado desse Por favor, me lembre Olhe Eu me lembro de um time Obrigado Obrigado Eu esqueci de clipar as outras crias da partida passada Tá cara não? Toma aí Marca onde ele tá, marca onde ele tá que o cara caiu Pra acabar com a raça dele Tá caído de alma, ok? Ele é um bom Finalizar, não vou dar nem tempo que eu vou postar o vídeo Peguei a bestinjalada Toma, toma Que isso, o cara tomou tiro atrás da árvore Tomou tiro no braço, tomou tiro no peito Poxa, matou Que isso Como é que eu tô tindo, mano? Acho que você vai matar um do meu squad Deve ficar assim, Dani? Perceba aí Perceba aí, olha de logo Você insere Help Não se preocupe não, eu vou matar ele também Nem viu, nem viu, nem viu Nem viu, mas matei Não se preocupe não, tá vingado Matou, matou Já tá botando a negativa, viu, nem viu Vou ver mais um Calma Ludmille, peguei tudo Ludmille, só tem mais dois Tchau